A CIDADE NO BRASIL Outro dia fez um ano que a gente perdiou Mas as minhas poesias o nosso amor nunca acabou Sou eu que aguardo de manhã e pego a minha caneira E faço poesias pra você não esqueça Para de brincar com o sentimento Sou eu que faço versos de amor pra você todo dia Sou eu que olho o quarto, vejo a cama vazia Amor desse jeito eu não valendo Seu amor em mim nunca vai terminar Você pode esperar Sei que vai voltar pra mim Seu amor em mim é a minha inspiração Coesia e a canção vão trazer você pra mim Hoje eu tava pensando Isso uma carta pra você É o seu aniversário A gente tem que se entender Outro dia fez um ano que a gente terminou Mas as minhas poesias o nosso amor nunca acabou Sou eu que acordo de manhã e pego a minha caneira E faço poesia pra você não esqueça Para de brincar com o sentimento Sou eu que faço versos de amor pra você todo dia Sou eu que olho o quarto, vejo a cama vazia Amor desse jeito eu não valendo O seu amor em mim nunca vai terminar Você pode esperar Sei que vai voltar pra mim O seu amor em mim é a minha inspiração Coesia e a canção vão trazer você pra mim O seu amor em mim é a minha inspiração Você pode esperar Sei que vai voltar pra mim Seu amor em mim é a minha inspiração Pois e a canção Vou trazer você pra mim